Olá, o programa em focos está começando e hoje nós estamos aqui no hangar João Negrão, no aeroporto do Campo de Marte, para acompanhar o 38º aniversário do Comando de Aviação. Vamos acompanhar. O aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, endereço do hangar João Negrão, sede do grupamento do helicóptero Águia, foi palco do 38º aniversário do Comando de Aviação, seguido da entrega da medalha Centenário da Aviação da Polícia Militar. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares. É uma unidade muito tradicional na Polícia Militar, onde vão as aeronaves, são 28 helicópteros, 4 aviões, para a prestação de serviço para a comunidade. Fazendo tanto o radiopatrulhamento aéreo, para ajudar, aumentando a percepção de segurança da comunidade, combatendo a criminalidade, dando apoio às unidades territoriais, ajudando a encontrar pessoas perdidas em mata, fazendo socorro aeromédico, fazendo uma boa prestação de serviço para a comunidade. A unidade, o Comando de Aviação, é extremamente importante no contexto da segurança pública do Estado de São Paulo. O nosso Comando de Aviação está completando 38 anos, é uma história longa, de muitas missões, de muito atendimento ao público, e eu tenho a satisfação de ter sido recém nomeado comandante aqui da nossa unidade. Então, é uma emoção dupla de estar agora. Eu participei de tantos aniversários em outras funções, e agora, como comandante, é uma grande honra participar dessa comemoração. Nós estamos comemorando uma recriação de uma aviação de uma Força Pública. A melhor e a mais competente aviação da melhor e mais competente Polícia Militar do Brasil, que é a Polícia Militar de São Paulo. Veja que a aviação nela foi criada no início do século passado, com muita estrutura, com muito carinho. Depois ela foi interrompida e retomou 38 anos atrás. Ou seja, então, nós temos profissionais muito valorosos. E o vetor, o vetor aéreo, ele é fundamental para as ações de segurança pública. Ou seja, vimos agora quatro aeronaves saindo em apoio às tropas que estão em terra, apoiando para proteger as pessoas e para salvar vidas. Então, nós estamos comemorando hoje uma história bela de um vetor, que é o vetor aéreo da Força Pública e que é fundamental para a nossa segurança pública, para a segurança dos paulistas. Representantes de diversos setores e familiares participaram atentamente de todos os momentos do evento, que foi seguido de um coquetel e brindado pela apresentação do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O encerramento contou com uma grande surpresa. Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Helicópteros do Grupamento Águia partiram para uma missão. Uma finalização digna de uma corporação que há 190 anos, tanto em terra quanto nos ares, trabalha incessantemente para o bem-estar da população de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto